Não desligue amor, juro que liguei só pra ouvir a sua voz E apesar da dor, eu vou me conter e tentar não falar em nós Você sabe com o tempo eu vou me adaptar, mas da noite pro dia não dá Sabe o que é que eu tô fazendo pra acalmar meu coração, segurando a sua foto e deitado no chão A luz apagada é claro como de costume, a TV ligada sem volume Uma caixa de bombom do lado enquanto eu falo com você Tá ficando tarde, eu sei você acorda cedo, deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem, amo você Amo você Não desligue amor, juro que liguei só pra ouvir a sua voz E apesar da dor, eu vou me conter e tentar não falar em nós Você sabe com o tempo eu vou me adaptar, mas da noite pro dia não dá Sabe o que é que eu tô fazendo pra acalmar meu coração, segurando a sua foto e deitado no chão A luz apagada é claro como de costume, a TV ligada sem volume Uma caixa de bombom do lado enquanto eu falo com você Tá ficando tarde, eu sei você acorda cedo, deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem, amo você A luz apagada é claro como de costume, a TV ligada sem volume Uma caixa de bombom do lado enquanto eu falo com você Tá ficando tarde, eu sei você acorda cedo, deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem, amo você Dorme bem, amo você Dorme bem, amo você